Não existem riquezas, nem tesouros, eu posso ser maior de Jesus. Ele é o maior tesouro do Senhor. Tomara que ela é de nos quatro. É o maior tesouro do Senhor. É o maior tesouro do Senhor. É o maior tesouro do Senhor. Controu. É o maior tesouro do Senhor. 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 Tomara que ela é de nos quatro. Por isso considero todo mundo, irmão. E sei que alguém mais é o maior tesouro do Senhor. Alguém mais é o maior tesouro do Senhor. Por isso considero tudo como verdade. É o maior tesouro do Senhor. Eu vi alguém mais nome. Alguém mais excelente. Alguém mais excelente. Alguém mais excelente. Eu vou voltar lá no nove. 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Como que nem alguém faz um dia Não tem alguém de lá 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 Amém.